Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre procrastinação. O título da nossa aula é Para todos aqueles que querem parar de procrastinar, mas não sabem por onde começar. Por que eu estou tratando desta temática aqui hoje? Para quem ainda não conhece, nós temos um grupo, um canal, melhor dizendo, no Telegram. E nesse canal eu realizei uma enquete com os participantes perguntando quais eram os principais problemas, as principais dificuldades que essas pessoas enfrentaram durante o ano de 2019. E por incrível que pareça, a procrastinação foi apontada como uma dessas maiores dificuldades. Se você quiser participar desse grupo no Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa estar participando gratuitamente desse grupo, tá legal? Mas vamos para o nosso tema aqui da nossa aula, que é a questão da procrastinação. Eu gostaria que vocês entendessem hoje nessa aula o que vem a ser a procrastinação e do ponto de vista químico, por que que nós procrastinamos? Isso é extremamente interessante porque eu costumo sempre dizer que a química está em tudo, inclusive no comportamento humano. Então vocês vão ver que nós vamos ter uma explicação química aqui também para procrastinação. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o que é procrastinação, como que a procrastinação acontece e como que a gente pode resolver esse problema, como que a gente pode deixar de procrastinar, trabalhar isso melhor, para que daqui a um ano, se eu faço essa pergunta de novo para vocês, que a resposta não seja mais a procrastinação, que a gente possa estar lidando melhor com isso. Então vamos começar aqui a nossa aula. O primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês são algumas definições de procrastinação. O que é procrastinar? Deixar para outro dia ou para depois, adiar, delongar ou postergar. Ou seja, deixar aquela tarefa, não vou fazer agora não, depois eu faço. Amanhã ainda tem tempo. E aí vai deixando, deixando e a tarefa nunca se conclui. Negligenciamento de atividades, ou seja, quando um trabalho não recebe a devida atenção e importância que deveria, sendo deixado de lado para a produção de outras atividades menos importantes, por exemplo. E por último aqui, a etimologia aqui da palavra procrastinar. Então ela vem do latim, que significa a frente de amanhã. Essa seria a tradução aqui ao pé da letra. O que é procrastinar? De certa forma, está relacionado sim com você não dar a devida atenção a uma determinada tarefa. E aí você deixa essa tarefa de lado e muitas vezes coloca à frente atividades que nem são tão importantes assim. É muito comum num dia de trabalho, você vai lá, liga o computador para estar realizando uma tarefa. Aí você vê algo no Facebook, ou vê uma notícia no site do G1, por exemplo. E com isso você vai lá se ocupando com outras atividades que nem são tão importantes assim. E aquela que realmente faz parte do seu trabalho, você não consegue fazer. Tudo isso, pessoal, acontece de modo inconsciente. Ninguém procrastina porque quer procrastinar. Na realidade, a procrastinação, para quem tem esse problema, realmente é uma dor muito grande que a pessoa tem. Causa um sofrimento muito grande. Você não conseguir concluir as suas atividades. Então é sempre deixar para amanhã. Ah, hoje ainda dá tempo. Ah, ainda tenho mais uns dias para fazer esse trabalho. E aí eu vou deixando, vou deixando, vou deixando. De repente está em cima da hora para você fazer. Aí você tem que fazer aquele trabalho correndo. E aí ele não sai da maneira como deveria. Normalmente as pessoas que têm problema com procrastinação, isso causa realmente um sofrimento grande. Ninguém procrastina porque quer. É isso que eu gostaria de discutir hoje com vocês. Existe uma explicação química para a procrastinação. Que é o que eu gostaria nesse momento que vocês focassem e entendessem um pouco por que nós procrastinamos. A procrastinação, ela é um comportamento humano, ok? Ninguém é, ninguém tem nenhuma doença, ninguém é anormal porque procrastina. Na realidade faz parte do nosso comportamento. E o que eu gostaria que vocês focassem agora é a química que está por trás disso. Para que a gente possa entender a procrastinação, um ponto chave é o conhecimento do sistema de recompensa cerebral. Que é o nosso sistema de geração de dopamina. O sistema dopaminérico. O que está relacionado? Na realidade, todo o nosso circuito neural, do nosso cérebro, ele vai estar influenciando de uma maneira direta nas nossas emoções. E as nossas emoções, elas têm uma relação muito grande com os neurotransmissores, ok? Esses neurotransmissores, eles são responsáveis por algumas ações que nós fazemos, tanto do ponto de vista positivo ou negativo. Então, por exemplo, quando nós temos um estímulo prazeroso, ou seja, eu estou me alimentando, comendo, né? Algo que me dá prazer. Atividade sexual, por exemplo, é algo que dá prazer também. Se eu estou num ambiente agradável, eu estou passando por um lugar que tem uma paisagem agradável, eu estou num lugar, né? Frente à natureza. Algo que, de certa forma, um ambiente que, de certa forma, me estimula um certo prazer, tá? Sempre que nós temos esses estímulos prazerosos, seja na alimentação, o que for, aquilo que nos faz nos sentir bem, que nos gera um certo prazer, faz com que o nosso corpo produza dopamina. Então, a dopamina, ela está literalmente relacionada ao nosso sistema de recompensa. Quanto mais dopamina o nosso cérebro produz, mais a gente vai em busca de algo. Então, o sistema dopaminérico, ele pode estar relacionado com muitas coisas, com vícios, com obesidade e também com formação de hábitos saudáveis. Então, a dopamina, ao mesmo tempo que ela pode ser a nossa pior inimiga, ela também pode ser a nossa melhor amiga. Tudo depende de você entender como funciona esse sistema de recompensa cerebral. Por isso que hoje a gente fala muito em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você desenvolver uma inteligência, vamos dizer, para lidar com as emoções. Ou seja, você conhecer como esses neurotransmissores atuam e você saber como lidar com isso. Então, se você entender o sistema de recompensa cerebral, você pode muito bem utilizar isso para o seu benefício. E o que seria o seu benefício? A formação de hábitos que sejam saudáveis e não necessariamente utilizar para a formação de vícios e até mesmo a procrastinação. Vocês vão ver que tem uma relação muito grande com isso. Então, sempre que a gente tem algo prazeroso, o nosso cérebro libera uma quantidade grande de dopamina. Essa dopamina intensifica ainda mais o prazer. E isso faz com que nós vamos buscar por esse algo que nos deu prazer novamente. Então, se eu comer um doce, um brigadeiro, é difícil eu ficar em um só brigadeiro. Por quê? Aquilo me deu prazer, eu vou buscar outro. Tudo isso, pessoal, é o inconsciente. Porque se a gente for pelo lado racional, você não comeria o segundo brigadeiro. Por quê? Porque você sabe que aquele segundo ali já é o excesso. Nós temos a razão disso. Mas o que fala mais alto não é o racional, é o emocional que é ditado por esses neurotransmissores. Tudo que nos dá prazer vai estimular a produção de dopamina. E, consequentemente, nós vamos ter aquela sensação de quero mais. Ou seja, eu vou buscar por aquilo de novo. Vocês que procrastinam, que estão assistindo esse vídeo, tá? Eu gostaria que vocês pensassem assim. Eu tenho uma tarefa pra fazer hoje. Por que você procrastina? Um exemplo, tá? Existem várias causas pra procrastinação. Mas muitas pessoas, quando procrastinam, ela fala o seguinte. Olha, eu preciso entregar, eu preciso fazer o trabalho X. Ah, mas é só pra daqui duas semanas, né? Quando ela pensa isso, que ela ainda tem um tempo longo pra estar fazendo, consequentemente, o cérebro dela produz dopamina e ela não vai fazer. Então, a dopamina, na realidade, ela é um ganho que nós temos. Então, tudo aquilo que você enxerga como um ganho vai gerar dopamina. Se você entender que deixar para depois é um ganho, se isso te faz se sentir bem, você vai gerar dopamina e realmente você vai postergando isso. Ok? Então, a gente precisa entender como é que o nosso cérebro funciona pra que a gente consiga tratar o problema, né? Se a procrastinação é algo que te incomoda, como que a gente vai lidar com isso? Vamos entender o que causa a procrastinação. Então, esse sistema de recompensa tá relacionado com muita coisa. Obesidade, por exemplo, né? O vício por um alimento, vício por doces, vícios por bebidas alcoólicas. Tudo isso tá relacionado ao nosso sistema de recompensa. Existe um ganho pra que nós façamos algo, né? E a procrastinação, de certa forma, ela é um ganho, ok? Esse ganho pode estar relacionado com essa recompensa de eu ainda tenho tempo pra fazer. Isso vai fazer você se sentir bem e vai gerar dopamina. E vai fazendo com que isso fique jogado cada vez mais pra frente, né? Com que essa ação possa ser realizada mais adiante, tá? Os vícios têm total relação com o sistema de dopamina, né? Na realidade, nós temos a absorção do próprio neurotransmissor, né? Que foi liberado na realidade. Existe um equilíbrio dos neurotransmissores no nosso cérebro, tá? Alguns neurotransmissores, eles podem ser absorvidos por aquele neurotransmissor que foi liberado. Ou seja, existe um mecanismo aqui complexo, mas o que eu quero que vocês entendam é se existe uma quebra natural, né? Uma quebra melhor forçada desse equilíbrio dos neurotransmissores, né? Que são liberados aí naturalmente no nosso cérebro, se por algum motivo existe uma quebra desse equilíbrio, nós passamos a desenvolver um vício. Eu costumo utilizar esse vício como algo negativo, tá? Mas a gente também pode associar como um hábito. O hábito no sentido de ser um vício positivo, tá? Então, existem pessoas, por exemplo, que todos os dias pela manhã, elas praticam atividade física. Isso é um hábito positivo, é um vício, ok? Positivo. Então, o sistema de dopamina, ele tá relacionado com formação de vícios. E quando você conhece esse sistema de dopamina, você consegue direcionar algumas atividades a seu favor, tá? Então, existem aqui várias maneiras, né? Que fazem com que essa quebra desse equilíbrio aconteça. Então, na realidade, eu vou ter um neurotransmissor que foi liberado, mas que ele não retorna pra onde deveria. Ou eu tenho um neurotransmissor que é liberado numa condição muito além do normal, tá? Então, tudo isso tá relacionado com uso de drogas, por exemplo, com vícios comportamentais e com predisposição genética. Uso de drogas, por exemplo, pessoal, o que que acontece? A droga, ela vai promover uma sensação de prazer e normalmente quando nós temos uma liberação, né? Imagina, eu tenho uma pessoa utilizando droga. Então, a quantidade de substâncias que chega até o nosso cérebro é muito grande. Então, isso vai fazer com que o nosso cérebro produza, por exemplo, uma quantidade muito grande de um determinado neurotransmissor. Ou seja, se um neurotransmissor, ele é liberado numa condição muito além do normal, então se eu libero muita dopamina, muito além do que naturalmente deveria, por conta do quê? Da presença da droga. Então, eu tô utilizando uma droga, o meu corpo vai receber uma carga enorme daquela substância. Consequentemente, eu posso produzir uma quantidade muito grande de dopamina. E aí, eu começo a ter o vício ocasionado pelo uso de drogas, por exemplo. Então, drogas afetam o nosso sistema de dopamina. E também vícios comportamentais, jogos, várias coisas estão relacionadas com o nosso sistema de dopamina. Então, como que uma droga afeta o nosso sistema de recompensa cerebral, né? Então, muitas drogas, elas agem diretamente no neurônio dopaminérico, que é o neurônio que vai produzir a dopamina. Tá legal? E o que que acontece? Há um aumento muito grande da produção de dopamina, ok? Então, essa substância, ela pode afetar a reabsorção de dopamina, né? Ou seja, ela se disfarça de neurotransmissor. Então, eu posso ter algumas drogas que também vão substituir um neurotransmissor ali, né? Por isso, essa questão de disfarçar como neurotransmissor. Se a droga tem uma estrutura química semelhante à estrutura química do neurotransmissor, ela pode atuar, né? O nosso organismo pode fazer com que essa droga atue como se fosse esse neurotransmissor. E aí, o que que acontece? Como a gente tem uma liberação, às vezes, muito grande de dopamina, a busca pela droga passa a ser cada vez maior e com isso a gente tem uma dependência, tá? Um vício comportamental, da mesma forma, se você tem algum hábito, alguma mania, né? Que ela é indesejável, por exemplo, de certa forma, existe uma recompensa por trás. Existe um ganho por trás, tá? Esse é um ponto que é extremamente interessante. A procrastinação tem um ganho. E aí, vocês precisam entender qual é esse ganho. Esse ganho pode ser simplesmente... Você tem em mente que você tem mais tempo ainda pra fazer a tarefa. Isso é um ganho. Fala, opa, eu ainda tenho uma semana pra fazer esse trabalho que o professor da faculdade me pediu. Então, eu vou fazer outra coisa ao invés de fazer outro trabalho, ok? Então, isso gera dopamina se você enxergar isso como um benefício. Tem várias causas para a procrastinação.